No dia 2, houve um episódio dramático, noticiado da imprensa, televisão, rádio, tudo. No dia 3, à noite, o presidente da ODI, José Roberto Batoque, o ligou para mim, que éramos amigos e ele tinha muita confiança em mim, e disse, Dr. João, aconteceu esse incidente grave, nós não temos ideia realmente do que ocorreu. Gostaria que o senhor, eu, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é o Dr. Ricardo Carrara, porque depois eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, uma época eu era membro, e nós éramos muito amigos, fossem lá para ver o que ocorreu e transmitir para a Ordem, porque a Ordem sempre tomou posição diante desses grandes eventos políticos e criminais no Brasil. Eu disse, pô, não, Batoque, eu vou lá, tem uma coisa interessante. O Ricardo Carrara, que foi guiando o carro, tinha uma Brasília amarela, uma lata velha. Nós chegamos lá, paramos, como eu já era conhecido da direção da detenção, do José Ismael Pedrosa, era o diretor, ele foi me receber na porta. E na porta tinha mais ou menos umas 5 mil pessoas, que eram familiares, isso no dia 4, por volta das 10 horas da manhã. Eram familiares dos presos, desesperados, para ter notícias. Daí nós entramos. Daí a primeira frase do Pedrosa, que era um velho funcionário de mais de 30 anos de serviço. Doutor João, olha, aqui aconteceu um massacre absolutamente desnecessário, porque eu estava negociando e os presos estavam desarmados. Mas vamos entrar, que eu vou mostrar para o senhor. E daí nós fomos para o pavilhão 9. E daí vi uma coisa que nunca mais vai sair na minha cabeça, que ainda tinha 100 cadáveres, que não tinham sido removidos ainda. E nos 5 andares do pavilhão 9, os 4 andares, que o térreo mais 4, havia o que eu chamo, lamentável, rios de sangue. Rios de sangue. E daí é uma coisa que eu nunca vou me esquecer também. Os presos estavam isolados, quer dizer, presos nas celas. Então vamos supor que aqui era uma cela, era um pouco maior que esse quarto. Um pouco maior, duas vezes esse quarto, só que para seis presos com beliche. E eles estavam rendidos, aqui era a porta de entrada. Eles estavam rendidos na posição do rapaz, o seu nome é... Chahid. Chahid. Sentados no chão com as mãos na cabeça. E a gente via nas várias celas que eu percorri, os sinais de rajadas e metralhadora. Assim a um metro e meio do chão. E depois a polícia técnica confirmou que todos os disparos foram dados de fora para dentro, pelos policiais. E que os presos estavam desarmados. Só tinham pedaços de pau ou de estilete para se defender da invasão da tropa de choque. Então os presos estavam desarmados. Daí a polícia militar, como sempre fez e faz, além do abuso, da ação violenta, ela pegou e colocou dois... Você não conhece essa expressão, Chahid. Dois cabritos dentro da... O que é cabrito? O que é cabrito? O que é cabrito? Dois cabritos são duas armas fajutas. Raspadas para dizer que os presos estavam armados. Só que as armas foram examinadas e se verificou que não tinha disparo recente e que tinha números raspados e eram armas apreendidas pela polícia. Ou seja, os presos estavam desarmados. E foi uma ação absolutamente mal planejada, mal conduzida e mal executada que redundou no maior massacre prisional das Américas. O governador não estava em São Paulo, estava em Sorocaba, aquele helicóptero. Aí o que aconteceu? Só para você se situar. Aí aconteceram uma série de infelicidades. O... 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 O Pedrosa, quando começou... Porque era uma briga de presos do pavilhão 9. De grupos. Briga na mão, assim. E o Pedrosa foi lá para acalmar, estava negociando. Estava negociando. Bom, daí o Pedrosa ligou para o Pedro, o secretário da Segurança Pública. Ligou para o Pedro. Quem atendeu foi o doutor Caleiro, que era o chefe de gabinete. Caleiro que me contou isso. Daí o Pedro, o Pedro Alastor, fale ao secretário para ele vir aqui. Porque o senhor sabe, conversando, um incidente na detenção é sempre muito perigoso. E se ele vier aqui, se resolve tudo. Os presos estão desarmados e eu estou negociando. Daí o Caleiro foi falar com o Pedro. O Pedro disse, eu não vou. Quem vai me representando, que Deus o tenha, é o doutor Filardi, que era um juiz do tribunal de alçada. E foi para lá, representando o Pedro. Daí cometeu-se o primeiro grande erro do episódio. O Pedro está negociando ali no pavilhão 9 e tal. O Filardi chega, conversa, toma conhecimento. E o Filardi passa o comando da operação para o coronel Ubiratã. Bom, o coronel Ubiratã, daí aconteceu o segundo fato imprevisto. No andar térreo do pavilhão 9, havia uma salinha desse tamanho, desse tamanho, aonde os presos, um pouquinho maior, guardavam as televisões e aonde ficavam armazenados os botijões de gás. O que aconteceu? Os presos, quando viram que a rota ia invadir... E o coronel Ubiratã estava do lado de fora, a mais ou menos uns 5 metros do portão de entrada do pavilhão 9. Os presos, quando viram que a rota ia invadir, a PM, mas a rota que ia invadir, o que eles fizeram? Puseram fogo naquele quartinho. Explodiu, tinha botijão de gás. Com a explosão, o coronel Ubiratã foi arremessado da posição desse moço aqui para a muralha e caiu desacordado. Os soldados oficiais que estavam subindo, receberam a notícia e acharam que ele tinha morrido por obra dos presos. E daí aconteceu o fuzilamento geral. E aconteceu uma coisa, que pela primeira vez eu vou falar na frente da Dora, que é mulher. E você, para ele, ou então você sai e eu só falo para ele. Os quatro andares foram divididos em... Cada um tinha um responsável, um capitão, regra geral, um capitão ou um tenente por andar. A violência saiu tão fora do controle, que os capitães e os tenentes dos andares gritavam para os soldados, parem seus FDPs. Vocês estão malucos, parem com isso. Mas perdeu o controle da tropa. Basicamente foi uma ação mal planejada, mal executada e mal conduzida. Se o juiz prosseguisse na negociação... Ah, e daí passou o comando para o Biratã. O Biratã imediatamente invadiu e derrubou o Pedrosa. A tropa passou por cima do Pedrosa. Derrubou o Pedrosa. E entrou, 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 entrou para atirar. E daí os presos puseram fogo e explodiu. E os presos acharam que o, os policiais acharam que o comandante tinha sido morto. E a tropa ficou sem comando. Em 95, o governo brasileiro foi intimado pela Comissão de Direitos Humanos da OEA e das Nações Unidas para prestar esclarecimentos. E eu fui a Washington defender o Brasil. Quer dizer, defender o Brasil para dizer, não, nós tomamos as providências e os responsáveis estão sendo processados criminalmente. E civilmente pela Procuradoria do Estado, as famílias. Porque, pior ainda, havia desses 111 mortos, mais da metade eram presos provisórios, não julgados. Provavelmente, podia haver inocentes ali. Meus queridos colegas de Ministério Público. No dia 2 de outubro, às 10 horas, nós vamos lançar, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, na Rua Maria Paula, número 35, às 11 horas, um livro sobre um episódio que eu, como ex-promotor à época e procurador de justiça já aposentado e advogado, membro da Comissão de Direitos Humanos, tive a oportunidade de quase presenciar que foi o gravíssimo incidente da casa de detenção em 1992, que redundou em 111 mortos e 100 feridos, e que foi o mais grave incidente prisional da América Latina. e das Américas, porque nos Estados Unidos teve a séria rebelião de Ática, com 43 mortos, e a daqui teve 111 mortos e 100 feridos. E depois eu acompanhei os episódios pela Ordem, e estou relançando essa edição do livro, no dia 2, para o qual eu conto com a presença de todos os senhores.